Entre os dias 20 e 22 de agosto, aconteceu o nono simpósio do curso técnico em paisagismo, sexto encontro estadual de floricultura do Rio Grande do Sul e primeiro workshop sul-riograndense de paisagismo e floricultura. O evento foi organizado pelo curso técnico em paisagismo juntamente com a Associação de Floricultores do Rio Grande do Sul e a equipe do software Fenoglad, com o intuito de reunir o setor empresarial, técnico, acadêmico e científico de floricultura e paisagismo. Nos dois dias de programação, aconteceram palestras e minicursos, desde conteúdos de gestão empresarial e de marketing, até técnicas de produção de flores e gramados.